Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca e hoje na aula de matemática iremos falar sobre pontos de referência. Vamos saber e conhecer o que são pontos de referência, para que eles servem, em que ele pode nos ajudar. Então vamos lá. O ponto de referência são lugares bastante conhecidos, que são indicados para as pessoas chegarem a um determinado local, a um determinado lugar. Geralmente os pontos de referência, eles são conhecidos, são lojas, praças, farmácias, avenidas, escolas, onde todo mundo conhece e são indicados para pessoas que não conhecem o ambiente poderem chegar a um determinado local, certo? A um determinado lugar desconhecido para ela. Então os pontos de referência são norte, são direcionamentos dados por outras pessoas para chegar a um determinado lugar. Então vamos lá. Vejamos alguns exemplos de pontos de referência. Então vamos analisar a nossa imagem. Aí temos aí, ó, dois, na verdade duas casas aí, casa da Paula e a casa do Zé. E eles querem chegar à escola, certo? Então quais são os pontos de referência pela qual o Zé pode passar aí para poder chegar na escola? Então ele pode passar pelo supermercado e chegar até a escola. No caso de Zé, tá? No caso da Paula, ela vai passar em frente à biblioteca ou do lado da biblioteca, retornar ou dobrar, né, na rua da ferradura para poder chegar na escola. E seguir em frente na rua da ferradura para poder chegar na escola. Então são pontos de referência, ou seja, são lugares que ela usa para poder chegar a um determinado local. Um determinado local aí que eles querem chegar é a escola. Então vamos lá para outro exemplo. Qual o ponto de referência mais próximo da casa de Paula? Que a gente observou. No caso aí, é a biblioteca. Temos aí, ó, a casa de Paula aqui, logo acima, e mais abaixo temos a biblioteca. Então a biblioteca é o ponto de referência. Mas além da biblioteca, tem o nome da rua, rua da fazenda. Então, também serve como ponto de referência para poder chegar na casa de Paula. Então, se eu dissesse, para chegar na casa de Paula, vocês entram na rua da fazenda e por trás da biblioteca está a casa de Paula. Então, isso é uma localização. É um ponto de referência dado para poder chegar até a residência da Paula. Então vamos lá. Quais os pontos de referência mais próximos da casa de Flora? Então vamos observar aí, ó, outro exemplo aí. A casa de Flora está aqui, ó, no finalzinho do lado esquerdo, né? Vocês olhando de frente, né? Para a gente, está aqui, ó, do nosso lado esquerdo. Então a casa de Flora está aqui e a escola está do lado direito. Então, a casa de Flora se localiza do lado esquerdo da escola. Então, isso aí é um ponto, é um exemplo de ponto de referência. Quando observamos o ponto de referência, também estamos fazendo a localização de um determinado lugar. Vejamos alguns pontos de referência citados por Carlos. Aí, vejamos aí, mais um exemplo de pontos de referência. Aí o Carlos diz assim, ó, moro em frente à praça e ao lado do estacionamento. Saio de casa e sigo pela Rua das Águas até a avenida principal, onde tem uma papelaria em frente a um cabeleireiro. Minha escola fica nessa avenida em frente à lanchonete. Então, vejamos quantos pontos de referência que Carlos utilizou para poder citar o local, né, da escola dele. Ele disse que passava em frente à praça. Então, a praça é um ponto de referência. Ele disse também que passava ao lado do estacionamento. O estacionamento também é um ponto de referência dado por Carlos. Ele disse que saia de casa e seguia pela Rua das Águas. Olha, saia de casa e seguia pela Rua das Águas. Então, a Rua das Águas também é um ponto de referência. A Rua das Águas também é um ponto de referência. Então, pode ser um lugar ou pode ser uma rua. Todos eles vão servir como ponto de referência para nós, para podermos chegarmos a um determinado lugar. Esses pontos de referência nos ajudam, nos auxiliam a encontrar um determinado lugar ou a ir a um determinado local. Os pontos de referência são utilizados para nos localizarmos e encontrarmos locais que nunca fomos. Então, serve para localizarmos no espaço para que nós não venhamos a ficar perdidos, sem um norte, né, em um determinado local que a gente não conhece. Então, os pontos de referência nos ajudam a termos um direcionamento no espaço. E vejamos aí agora o nosso desafio do dia. Identifique onde está a padaria. Então, vocês vão observar a imagem e vão localizar a padaria. E em seguida, certo, irão responder e encontrar a casa que está do lado direito ou do lado esquerdo. A casa que está do lado, da padaria, está do lado direito ou do lado esquerdo? A padaria está aqui, ó. A casa está deste lado, a casinha azul. Então, a casinha azul aqui, na imagem, ela está do lado direito, tá? Do lado esquerdo da padaria ou do lado direito? Eu deixo este desafio com vocês e aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho